Yo! Ui, ui, ui És como a lua Com o teu lado duro Queres ser tua Dança comigo no escuro És como a lua Com o teu lado duro Queres ser tua Dança comigo no escuro Mãos no ar Tira o pé do chão Anda comigo dançar Nesta noite de verão Mãos no ar Tira o pé do chão Anda comigo dançar Nesta noite de verão Vou dançar nesta noite louca Ai, ai, ai Vou-te pedir um desejo Ui, ui, ui Dança nesta noite louca Ai, ai, ai Eu te darei um beijo Ui, ui, ui És como a lua Com o teu lado duro Queres ser tua Dança comigo no escuro És como a lua Com o teu lado duro Queres ser tua Dança comigo no escuro Mãos no ar Tira o pé do chão Anda comigo dançar Nesta noite de verão Mãos no ar Tira o pé do chão Tira o pé do chão Anda comigo dançar Esta noite assim Vem que eu vou te amar Mãos no ar Tira o pé do chão Anda comigo dançar Anda comigo dançar Nesta noite de verão Mãos no ar Tira o pé do chão Anda comigo dançar Nesta noite de verão Tira o pé do chão Tira o pé do chão C help Mãos no ar Mãos no ar